Olá, tudo bem? Hoje vou partilhar contigo 9 dicas e estratégias para que tu aprendas português de uma forma mais efetiva. Se é a primeira vez que estás neste canal, eu sou o Pedro e eu estou aqui para te ajudar a aprender português. Os meus vídeos são 100% em português. Este vídeo em específico é especialmente para ti, que está muito motivado e quer atingir um nível de fluência. E o que é que é isto de fluência? Para mim, eu defino fluência numa língua como a capacidade de alguém se exprimir de uma forma elaborada, ou seja, a capacidade de articular pensamentos, ideias com alguma complexidade, de falar sobre emoções, falar sobre sentimentos, falar sobre conceitos abstratos. E isto tudo com falantes nativos da língua em questão, neste caso o português. Muito bem, vamos então às dicas. Dica número 1. Pratica português diariamente. É muito importante praticares português todos os dias. Talvez seja a estratégia mais importante. Se praticares português diariamente, vais ter mais facilidade em memorizar palavras e expressões e o teu cérebro vai ter mais facilidade para absorver a língua mais rapidamente e de uma forma mais efetiva. Se ao contrário, se praticares português uma vez por semana, de vez em quando apenas, o teu cérebro vai gastar muita energia a tentar lembrar-se de palavras que já aprendeste. Tu vais sentir mais frustração porque tudo vai ser mais lento, tudo vai ser mais difícil. Por isso, não te esqueças, pratica português de uma forma contínua. É melhor praticar português 5, 10, 15 minutos por dia do que 2 horas uma vez por semana. Dica número 2. Encaixa o português nas tuas rotinas diárias. Esta dica está relacionada com a primeira, ou seja, com a dica de estudares ou praticares português diariamente e vai-te ajudar a sistematizar a prática do português. Por exemplo, se tu desenvolveres a rotina forma de praticar um pouco de português quando estás a tomar o pequeno almoço, então começas a associar a prática de português a uma atividade diária que fazes todos os dias. O importante aqui é que tu associes a prática de português com as tuas rotinas diárias. Dessa forma, a prática de português vai começar a fazer parte do teu dia-a-bia e isto de uma forma natural. Dica número 3. Faz com que a prática de português seja interessante, relevante e motivadora para ti. Tu talvez gostes de desporto, talvez gostes de comida e de culinária, se calhar gostas de música. Existe uma grande diversidade de diversidade de materiais, de estudo, de mídia. Tenta selecionar os temas que estejam de acordo com os teus interesses pessoais. Dessa forma vais estar mais motivado e vais conseguir praticar português todos os dias. Outro aspecto importante para que tu mantenhas a motivação em aprender português é a parte social. Nós somos animais sociais e por isso é importante se tu conseguires associar esta necessidade que nós temos de socializar com a aprendizagem de português. Talvez tenhas amigos que estejam a aprender português, podes manter o contacto com eles e praticar português com os teus amigos. Ou talvez tenhas amigos que são falantes nativos de português e fazes a mesma coisa. Mantens a relação com os teus amigos que mantens a relação com os teus amigos portugueses ou brasileiros ou angolanos e tentas falar português com eles. Hoje em dia existem também apps, aplicações que te permitem encontrar pessoas, falantes nativos ou nativas de português e que estão interessadas talvez em aprender a tua língua materna e aí podes fazer o intercâmbio. Dica número 4. Utiliza materiais contextualizados para praticar português. Materiais orgânicos. Por exemplo, uma leitura de uma pequena história ou, por exemplo, podes ouvir um programa de culinária. Qualquer material, qualquer recurso que tenha um contexto, que seja uma representação viva, orgânica da língua. Isto em oposição a listas de palavras, palavras isoladas, sem contexto. E porquê? Uma palavra pode ser usada de diferentes formas, pode significar diferentes coisas dependendo do contexto. Existem pessoas que memorizam muitas palavras através de apps, de flashcards, de coisas desse género. Se calhar sabem duzentas, trezentas, quatrocentas, quinhentas palavras, mas não conseguem falar português. E porquê? Uma das razões, há várias razões, mas uma das razões é que essas pessoas não desenvolvem um conhecimento idiomático da língua. É importante que tu estejas exposto a materiais orgânicos para que desenvolvas este feeling idiomático e consigas articular as palavras. Tu vais conseguir desenvolver este feeling idiomático da língua através do uso destes materiais orgânicos, destes materiais em que a língua está a ser usada de uma forma natural, como na realidade. Demora tempo, certamente, vais ter que ter muitas horas de exposição a estes materiais orgânicos, mas vais ver que pouco a pouco vais sentir melhoria da tua capacidade de expressão, da tua capacidade de formulares as tuas ideias e de te conseguires exprimir. Espero que estejas a gostar deste vídeo. Se for esse o caso, não te esqueças de me dar um like e de subscrever este canal. Vamos então à dica número 5. Comece a falar em português o quanto antes. Muitos estudantes pensam que primeiro têm que aprender muitas palavras, muitas expressões, e o falar português só vem muito mais adiante, muito mais tarde. Isso não é necessariamente verdade. Quando eu digo começa a falar português já, desde o momento em que começas a aprender a língua, eu estou a pensar num falar português muito simples, frases curtas, temas mais concretos. E além disso, tu não precisas de outras pessoas para praticares falar português. Tu podes falar português, podes praticar falar português quando estás em casa, sozinho ou sozinha. Por exemplo, acordas de manhã, vais tomar o duche, podes dizer para ti própria. Agora vou tomar um duche. Falar português, a capacidade de nos sentirmos à vontade e confortáveis em falar em português tem muito a ver com a atitude. Tu tens que dar o passo, tu tens que aprender a sentir-te confortável e para isso tens que experimentar, tens que falar com alguém ou sozinho. O importante é que tu faças os sons, comeces a habituar-te a falar a língua. Dica número 6. Não tenhas medo de cometer erros. Esta dica tem muito a ver com a dica número 5. Fala português ou fala em português. Muita gente tem medo de dizer algo magneiro, de dizer alguma palavra de uma forma incorreta. E esse medo vai fazer com que a pessoa se iniba de falar. A pessoa fica retraída porque tem medo de errar, de dizer as neiras. É uma questão de atitude. Nós aprendemos com os erros. Quando tu dizes alguma coisa e quando dizes um erro, se calhar dizes a preposição errada, se calhar falta um artigo. Não interessa. É perfeitamente normal para alguém que está a aprender português cometer erros quando fala ou quando escreve. Por isso, não te sintas inibido, nem tenhas vergonha quando cometes algum erro. O erro é uma parte natural do processo de aprendizagem. Além de mais, a nível de comunicação, o importante é que a outra pessoa te consiga entender. E na maioria dos casos em que tu cometes aqueles pequenos erros, enganas-te nessa preposição ou pronuncias a palavra de uma forma errada, a outra pessoa vai-te entender. Portanto, a atitude é muito importante. Aceitar que os erros são parte do processo de aprendizagem é crucial para que tu consigas aprender e desenvolver o teu português. Dica número 7. Não subestimes a pronúncia. Muitos aprendentes de português e de outras línguas, já agora, pensam que a pronúncia é algo que melhora ao longo do tempo e por isso prioritizam gramática, listas com vocabulário. Isso não é verdade. A pronúncia não melhora automaticamente à medida que o tempo passa. Tu tens que trabalhar na tua pronúncia de uma forma ativa. E já agora, porquê é que a pronúncia é importante? Se tu conseguires ter uma boa pronúncia, vais-te sentir mais confiante quando estás a falar a língua. A outra pessoa que te está a ouvir também se vai sentir mais confortável a falar contigo. A tua conversa com outra pessoa vai ser uma conversa mais natural, vai ter melhor fluidez, vai ser uma melhor experiência para todos os que estão envolvidos na conversa. E essa melhor experiência vai fazer com que tu queiras conversar mais vezes, vais ter ainda mais confiança. Portanto, criam-se estes círculos virtuosos. Também, quando tu melhoras a tua pronúncia, tu ficas com uma melhor capacidade de entender, de perceber os sons portugueses. Vais melhorar também a tua compreensão auditiva do português. Para treinares a tua pronúncia, uma forma de o fazeres é de estudar som a som. O LH, o INH, o CH, aqueles sons nasais do AN, EN... Outra forma de tu praticares a tua pronúncia é quando estás a ouvir um podcast ou outro material qualquer, imitares os sons que estás a ouvir. Não precisas sequer de perceber o que estás a ouvir. Se estás a ouvir um podcast em português, vais tentar imitar aquilo que estás a ouvir. Em termos de som, não é importante perceberes o que estão a falar, o que estão a dizer no podcast. Portanto, quando estás a treinar a tua pronúncia, através de ouvir a língua, o importante é o som, não é a semântica. Está bem? Mais uma coisa. Quando eu digo, quando eu falo de uma boa pronúncia, eu não estou a querer dizer que tu tens que soar como um falante nativo. Isso à partida nunca vai acontecer e é perfeitamente normal. Mas podes sempre melhorar a tua pronúncia e aproximares-te desse nível de perfeição. O mais importante é que a pronúncia não atrapalhe a comunicação. Dica número 9, gramática quanto baste. Todos nós temos diferentes estilos de aprendizagem. Eu conheço aprendentes que só querem ler histórias e ouvir programas de televisão ou podcasts. São aprendentes que gostam de aprender a língua de uma forma mais orgânica. Eu identifico-me com essa forma mais orgânica de aprender a língua. Há outros aprendentes que precisam de perceber, entender a estrutura da língua e então têm uma tendência para estudar mais gramática. Têm uma abordagem de aprendizagem mais tradicional. Eu não sou contra a gramática, mas acho que o estudo da gramática pode ser contraproducente. Por exemplo, o facto de tu estudares, dares muita importância à gramática, vai fazer, ou pelo menos pode fazer, com que tu percas espontaneidade quando estás a falar. Vais estar muito autoconsciente sobre todos os pormenores gramaticais, da sequência certa de palavras, das preposições que se adequam. Todos esses pormenores, quando estás a falar, tu vais estar a pensar neles e isso vai te prejudicar a tua capacidade de falares de uma forma mais fluida e de seres mais espontâneo. Por isso, pensa um pouco nesta questão, o quanto tu vais investir na gramática, a importância que a gramática é um estudo mais tradicional, mais estrutural da língua, a importância que isso vai ter na tua experiência de aprendizagem com o português. Novamente, eu não tenho nada contra a gramática, mas penso que pode ser contraproducente. Não menos quando tu estás a começar a aprender a língua. Talvez num estado mais avançado, quando te sinta já familiarizado com a língua, possas usar a gramática para solidificar algumas estruturas que usas, etc. Mas num estado inicial, quando começas a aprender, eu penso que a gramática pode assustar, pode tornar o processo de aprendizagem desinteressante, pesado e difícil. A última dica é ser gentil e generoso contigo. O processo de aprender uma língua não é um processo linear, sempre crescente, contínuo, não. Tem fases crescentes, fases decrescentes. Às vezes, tu sentes que estás a evoluir e estás motivado, e no dia a seguir sentes que não te consegues a exprimir, da mesma maneira, sentes-te frustrado, parece que estás a retroceder. É normal, o processo de aprendizagem de uma língua nunca é linear. No longo prazo, sim, isso é o mais importante. No longo prazo, tu estás sempre a melhorar. Mas é importante ter esta consciência e quando, naqueles dias em que te sentes um pouco mais frustrado e desanimado com o teu português, dá um desconto. Aceita que faz parte do processo. Se calhar não forces nesse dia. Faz outra coisa qualquer. Há montes de coisas que tu podes fazer além de praticar português. E tu sabes disso muito bem. E quando sentires uma energia mais positiva, podes retornar à tua prática normal do português. Ok? Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de me dar o like. E se quiseres acompanhar este canal, não te esqueças de o subscrever. Fica bem e até à próxima. Tchau!